Jade Picon relembra críticas no início de Avalia Desempenho na novela, Dediquei. Em recente entrevista à Vogue, Jade Picon comentou sobre sua experiência como atriz. Na novela da Rede Globo, Travessia. Na ocasião, ela relembrou os ataques que sofreu no início do trama. Além de ressaltar como conseguiu lidar com as críticas e usá-las para melhorar. As críticas já eram esperadas. As pessoas não costumam ter paciência com quem está começando. Não tem como começar uma coisa do zero e ser maravilhosa. O processo não me coloca medo. Essa novela foi uma prova de resiliência. É preciso contar que as críticas mais me incentivaram que fragilizaram. É claro que machucava, porém lido com ataques de haters desde que iniciei minha carreira na internet, aos 12 anos, disse. Em seguida, Jade ainda fez sua própria avaliação sobre o crescimento e evolução de seu trabalho como atriz. Sabe aquele sentimento de plenitude? Estou exatamente assim nesse momento. Não poderia estar mais feliz e realizada. Os últimos meses foram intensos. Me dediquei a besta e o público notou minha evolução como atriz. Minha última cena da novela Travessia foi maravilhosa. A resposta foi muito positiva, contou. Ainda durante o bate-papo, já desclareceu que precisou agir com calma para entender as críticas construtivas. Para entender onde e como poderia melhorar como atriz. Na ocasião, ela explicou que assistia aos episódios da novela, embora tenha sido um processo delicado. Muitos críticos tinham razão. Em vez de me desesperar, procurava melhorar a partir das observações. E também eu lidei com colegas incríveis, que me abraçaram e ajudaram. Devo a eles minha evolução. No fim, meu método foi paciência, esforço e, novamente, resiliência. Também fiz questão de assistir aos capítulos. Dava uma vergonha, porém era importante, disse. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos.